Quero! Quero agarrou! Quero agarrou! Quero! Tá filmando, hein? Que hora! Calma aí! Ai meu Deus! Olha que linda! Que hora te amo! Eu vou postar isso no Insta! Olha como ela é fotogênica, gente! Ih, só foi a porta! Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa do canal Dark Lore Ignorem minha mãe na cozinha É de noite! E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Uma recomendação de livro único Eu acredito que até agora eu ainda não fiz de um livro único, né? Mas o livro que eu vou recomendar É excelente pra vocês lerem nas férias No verão Principativo escrito pela C.S. Bakat Bakat Não sei como se pronuncia o nome dela Esse livro vai contar a história de Damianos Que é o rei de Aquielos E sobre Laurent Que é o rei de Ver Aquielos e Ver São reinos inimigos E o que acontece? O Damianos, ele sofre um golpe político Que acaba que ele é enviado até Ver O reino inimigo como um escravo Ele não consegue voltar pra casa dele Já que se alguém de Ver descobrir que ele é o príncipe de Aquielos Ele vai ser morto E ele acaba tendo que viver essa vida de escravo Essa série, na verdade, ela é uma triologia Esse é o primeiro livro É Principativo O Escravo O segundo livro É esse Principativo O Guerreiro E o terceiro livro, ele ainda não foi lançado em edição física Então eu já li Mas eu li no e-book E eu vou pegar aqui o título dele pra vocês O terceiro livro É Principativo Eita, quebrou Principativo O Rei Esse é o terceiro e último livro de conclusão da série Essa foi uma série que, como um todo Eu avaliaria como quatro, cinco, quatro e meio, por aí Estrelas A série toda Então, além dessa premissa básica que eu falei Que ele é o príncipe de Aquielos É vendido ao reino inimigo Que é Ver como um escravo de presente para o príncipe Lawrence Também temos intrigas políticas Então esse livro Ele não foca só na vida do Damianos no castelo tentando fugir Ele foca em intrigas políticas Ele também foca em como é feito o regime em Aquielos e o regime em Ver E lembrando que a gente vê tudo pelo ponto de vista do Damianos Então muitas coisas que ele julga estranhas ou erradas em Ver Também tem coisas estranhas e erradas em Aquielos, né? A gente vai ver culturas diferentes aqui desse livro Todas essas sociedades são fictícias Mas eu acredito que o reino de Aquielos Ele teve uma forte influência, assim, da Grécia Porque a vestimenta deles de gladiador Inclusive, tá de cosplay, gente? A vestimenta deles de gladiador é muito semelhante à da Grécia Já em Ver, eu acredito que seja ou como França ou Itália Então, eles já usam aquelas roupas Sabe aquelas roupas antigas? Que as pessoas usavam aquelas gravatinhas, assim, pra dentro E umas blusas de manga comprida Aquelas chapéuzinho bem galinha Se eu achar alguma foto ao Gabi, a gente deixa aqui E aí a gente mostra pra vocês como que é essa roupa No Reino dos Damianos é mais fácil de imaginar a vestimenta Que aquela roupa lá grega mesmo, sabe? De um ombro só, toda caída, assim Ou então aquela roupa de gladiador também vai ter foto em algum canto Então, além dessa cultura diferente de um lugar para o outro Também as formas de batalhar são diferentes As estratégias de guerra são diferentes E, gente, é muito, muito legal a gente ver Pelo ponto de vista do Damian Como que é se colocar na situação de um escravo Porque a vida toda ele teve escravos Apesar dos escravos no Reino de Aquielos Eles não serem tão maltratados quanto no Reino de Ver Mas aqui ele vai entender também esse outro lado da história Além de estar num outro continente Então, assim, a riqueza dessa história é impressionante Ao longo desse livro vamos ter romance, sim Mas durante o primeiro livro esse não é o principal foco Inclusive o par romântico dele só... Só falo que é polêmico Tem gente que shippa, tem gente que não shippa Eu shippei Não de cara no primeiro livro Porque no primeiro livro a gente olha assim e fala Não pode ser, cara Que pessoa babaca Aí chega no segundo livro e a gente já começa Não, mas... Teve tal motivo Não que a autora alguma hora justifique, sabe? Os atos do par romântico do Damian Com Ah, mas foi por tal motivo A, B e C Não Ela nunca vai justificar as ações desse primeiro livro Porém ela vai mostrar que aquele protagonista Não é só o que o Damian achava que ele era Então a gente vai ver as camadas desse personagem Que ele é muito mais do que só aquilo E eu acredito que começa a fluir melhor A partir do segundo livro esse romance Já que do segundo livro em diante A gente vai conhecendo mais Sobre o par romântico do Damian E, né, vai dando aquela contextualizada Pra gente falar Tá errado, mas tô shippando Já no terceiro livro Ele continua com esse mesmo par romântico Com essa paixão assim de mil graus Que o Damian tem Mas... A gente já tá totalmente apaixonada pelo casal Então assim... Felicidade! E começa a dar super certo Porque esse personagem que no começo era babaca Muito, muito babaca com o Damian Nossa, totalmente assim mudado E isso por conta de uma intriga política Que aconteceu envolvendo o Damian Que vocês vão descobrir ao longo dessa história Então assim, pra quem gosta de livros de guerra Esse livro é excelente Pra quem gosta de fantasia Pra quem gosta de um romance Que não é convencional Nenhum sentido Esse também Super recomendo Então assim... Espero que vocês tenham se interessado por esse livro Ele é super curtinho Provas que ele é curtinho O primeiro livro Ele tem só 316 páginas E eu li em dois ou foi três dias? Acho que foi dois dias Que eu li esse livro E já peguei o segundo Já comprei e-book de terceiro Antes de terminar o segundo Já fui pre-book de terceiro Acabou que em menos de duas semanas Eu já tinha lido os três E eu aceitava Meu Deus, eu quero mais Então é muito, muito bom mesmo E eu quero ler mais coisas da C.S. Fakat Então no vídeo de hoje é só Espero que tenham gostado do vídeo Agora eu vou juntar com o Gabizinho E até o próximo sábado Não se esqueçam de se inscrever Deixar like no vídeo E segue no Insta E comenta aqui embaixo O que vocês acharam da história Se vocês leriam Ficaram interessados Conhecem histórias semelhantes Lembrando que os protagonistas aqui Escortem para bandeira Deixem arco-íris por toda parte Então se vocês conhecerem mais Livros nessa pegada Desse gênero Eu vou amar saber que não é mais cachorro E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau